França está preocupada com a crescente cooperação militar entre a Rússia e a Coreia do Norte, após a agência de espionagem sul-coreana ter afirmado que Pyongyang tinha enviado tropas para combater na Ucrânia. Se os serviços discretos sul-coreanos confirmarem, o envio de tropas poderá significar a entrada da Coreia do Norte na guerra. O Serviço Nacional de Informações de Saúl adiantou que os navios da Marinha Russa transferiram 1.500 soldados das operações especiais norte-coreanas para a cidade portuária russa de Vladivostok entre 8 e 13 de outubro. Os soldados norte-coreanos terão recebido uniformes militares russos, armas e documentos de identificação falsos, segundo a espionagem de Saúl. Na quinta-feira, o presidente Volodymyr Zelensky da Ucrânia avisou que a entrada de uma terceira nação nas hostilidades poderia transformar o conflito numa guerra mundial. A Coreia do Norte tem 1,2 milhões de combatentes, é uma das maiores forças armadas do mundo, mas não participa em conflitos de grande escala desde a Guerra da Coreia entre 1950 e 1953.